As imagens de sete santos ficaram destruídas, entre elas a de São Sebastião. A peça é a mais antiga da matriz. As informações que eu tenho é que ele teria entrado na igreja dizendo que Jesus é o Senhor e que não é imagem. Essas imagens, elas representam muito para a comunidade católica. Ainda de acordo com o Parco, a igreja, tombada como patrimônio histórico da cidade, sempre fica aberta aos fiéis. No momento da invasão, alguns padres estavam na sala ao lado. De lá, perceberam a confusão. Ele saiu correndo e como nós tínhamos aqui um grupo de padres reunidos, eles foram atrás correndo também dele. E aí o encontraram dentro de uma igreja. O suspeito foi preso pela polícia militar. Ítalo Tiago Ferreira da Silva tem 18 anos. Com ele foram encontradas duas cartelas de remédios controlados. Durante o monitoramento das câmaras do olho vivo, eu acompanharam até a igreja do Universal. Na delegacia, o rapaz contou que não tomou os medicamentos. Por isso, se descontrolou e quebrou as imagens. Os policiais sempre me falavam, toma seu remédio, menino, não quero te prender. Aí eu fui tomando meu remédio e tal. Aí eu desobedeci. Isso justifica você entrar na igreja e quebrar as imagens? É não, eu perdoa o pessoal. Depois que você quebrou as imagens, já tomou o remédio? Não tomei não, é que eu tinha tomado mais cedo. Deu a louca, quando a gente dá a louca, sai... A PM não soube informar qual doença o rapaz tem. Isso se ele realmente tiver algum tipo de transtorno mental, né? A igreja ainda não tem previsão para restaurar as imagens. Então, vamos lá.